O que é o Guilherme Mota? Tudo bem? Todo mundo está me escutando bem? Diretamente de São Paulo, porque eu dormi muito pouco entre esses dias, eu estava em uma outra conferência, dando palestra, eu voltei aqui por causa do DevOps Days. É a primeira vez em Porto Alegre, eu gosto muito de DevOps, e é um assunto que eu tenho muitas opiniões, bem fortes e bem diversas de muita gente, então eu gosto de compartilhar até para receber feedback e construir conhecimento em cima disso. Meu nome é Guilherme Mota, eu sou adial coach no Cicred, já passei por algumas empresas que apresentaram também aqui alguns cases bem legais, e hoje eu quero tentar convencer vocês de que pipelines são muito importantes, e a gente sabe muito pouco sobre pipelines. Aqui estão os meus contatos, Gmail, Twitter, LinkedIn, eu nunca posto nada do meu cachorro, filhos, nem nada, então é só coisas de trabalho, quem tiver interesse pode me acompanhar também. Bom, DevOps é isso aqui, né? Eu pego um desenvolvedor ágil, coloco ele para dar a mão com alguém que trabalha com infraestrutura, nesse momento surge um arco-íris atrás deles, e a gente tem DevOps. É isso, né? Mas em muitas empresas é difícil de fazer esses caras darem a mão. Aí o que a gente faz? A gente constrói a área de DevOps. Legal isso, né? A gente constrói uma torre de DevOps, a gente contrata um engenheiro DevOps, alguém que a gente traz do mercado, aí que conhece as ferramentas, passou por algum projeto, usou o trial da AWS, então já se tornou um DevOps, né? E aí a gente traz eles para a nossa empresa, coloca todo mundo para dar a mão e para trabalhar com isso. Bom, pessoal, isso não é DevOps. Eu acho que já falaram um pouquinho disso, e eu estou repetindo para tentar convencer vocês de que DevOps é algo muito maior do que criar uma área ou que um papel. Quando a gente faz isso, de pegar os profissionais e dar a mãozinha para trabalhar um do lado do outro e acham que é DevOps, acontecem umas coisas bem legais na empresa, tipo isso aqui. O DevOps, uma duplinha, ah, está automatizando tudo, está fazendo tudo, está tranquilo, põe produção porque eu escrevi um teste aqui, unitário, que entrega, que integra com o meu banco de dados, que está bem legal, e eu tenho certeza que vai funcionar. E aí acontece isso aqui com os profissionais da segurança, né? O cara fica todo sujo lá, não consegue garantir nem fazer o seu trabalho, em função do que acontece dentro do time. O time é tão autônomo e tão independente que não pensa na organização, nas consequências e nos impactos que podem gerar. Essa figurinha aqui é bem famosa. Alguém já viu essa figurinha? Todo mundo, né? DevOps é desenvolvimento de software, operações, infraestrutura, garantia da qualidade. Juntando essas três coisas, eu tenho DevOps. Certo? Quem aqui acha que está certo, ou gosta disso, faz um joinha aí. Algumas pessoas. Legal. Eu não gosto dessa figura. Eu acho que essa figura é uma abstração, e abstrações sempre deixam de lado uma série de fatores, uma série de coisas que nos confundem. Recentemente eu fui numa conferência na XP 2016, uma conferência de Extreme Programming, em Edimburgo, na Escócia, e eu vi uma palestra onde foi apresentado um case de DevOps da empresa. E o resumo da palestra, com outras palavras, para ser bem objetivo, pragmático, é que os desenvolvedores deram a mão com o pessoal de infraestrutura e eles começaram a colaborar e trabalhar juntos. Imaginem que loucura. Os caras da mesma empresa trabalhando juntos. O negócio, duas áreas diferentes se ajudando. Está louco, né, cara? O negócio é muito louco. E aí acabou a palestra, levantei a mão e perguntei, e a área de negócio? Não, a área de negócio continua tudo igual. Não teve nenhuma mudança, não teve nenhum benefício. É outra área. DevOps, pessoal, é justamente isso, tá? É a gente conseguir integrar essas múltiplas esferas, essas múltiplas áreas, esses múltiplos profissionais e quebrar essas barreiras. Então, assim, se na minha área eu tenho uma área de qualidade e uma área de desenvolvimento, se eu estou trabalhando com DevOps, eu deveria juntar essas duas pessoas e criar uma área de encantar o cliente. Essa figurinha aqui eu roubei de outra pessoa, né, que fez, não dei os créditos também, porque eu fiz slides agora no final de manhã. Quando eu colocar online eu coloco os créditos, eu prometo. E aqui tem uma outra abstração que também é ruim. O que eu fiz? Eu peguei qualidade, desenvolvimento e operações e adicionei negócio. E aqui a gente tem outras coisas que também são importantes para DevOps, para Continuous Delivery. Certo? Convenci vocês? Ninguém balançou a cabeça. Acordados estão, porque de olhos abertos vocês estão. Beleza. Eu acho que ainda está faltando algumas outras esferas para a gente dizer o que é DevOps. E essas esferas não são áreas diferentes, do tipo, a gente precisa inovar, então vamos criar a área da inovação na nossa empresa. Aí quando a gente tiver a área da inovação, a gente... A área de User Experience, a área de DevOps, é justamente contra o conceito. O conceito é não ter a área, difundir esse conhecimento e esse conhecimento e essas atitudes, essas habilidades, essas práticas, fazerem parte de todos dentro da organização. Beleza? Então agora eu vou falar de pipelines. Não. Lean. Jidoka é o conceito da autonomação. Já ouviram falar sobre isso? Acho que sim, tem umas cabeças se balançando, ou ele está embalando o soninho, ou ele está... Autonomação é automação mais interação. Ah, legal, eu sou um cara interativo e tal, eu converso, eu falo com os outros. Mas, a gente fez TI. A gente fez TI para trabalhar com máquina, não com pessoas, né? Eu tenho uma notícia ruim para dar para vocês, quando a gente fala que interação, é interação humana. Tem que falar com as pessoas, tem que lidar com as pessoas, tem que entender com as pessoas. Droga, eu vou trocar de curso. É, eu acho que eu fiz o curso errado, eu deveria ter estudado, sei lá, psicologia, alguma outra coisa que me ajuda muito hoje no meu trabalho, esses conceitos que eu tenho que correr atrás e estudar. Agora sim, pipelines. Vocês viram que eu errei o pessoal dentro dos slides aqui, mas tudo bem, vamos lá. Pipeline, se a gente traduzir, é um cano que geralmente fica embaixo da terra que transporta alguma coisa. Óleo, gás, enfim, qualquer coisa. e é uma analogia que faz sentido para o nosso contexto de desenvolvimento de software. Por que a gente quer? A gente quer pegar o desenvolvedor, o código que ele está produzindo e percorrer um caminho, um workflow, que é um conjunto de atividades e de etapas para atingir um objetivo específico, que é colocar o código em produção. Certo? Depois eu vou explicar para que eu coloquei essa figura aqui. O que eu falei, é colocar o código em produção. E aí tem outro conceito que é bem importante que é o cycle time. O que é o cycle time? O cycle time é o tempo que demora para o código sair da máquina do meu desenvolvedor e chegar em produção. Esse não é o único uso de cycle time. Dentro da minha pipeline eu vou ter uma série de etapas. Vou mostrar para vocês depois. Aqui eu vou ter uma primeira etapa, uma segunda etapa, uma terceira etapa. Cada etapa dessas vai ter o seu próprio cycle time. Aqui eles estavam falando aqui na palestra deles que a primeira etapa deles demora em média 10 minutos. Então o cycle time daquela etapa é 10 minutos. O cycle time de chegar em produção do ônibus é uma hora? Desde a saída da máquina do cara até a produção é uma hora? Então o cycle time do pipeline deles é uma hora para chegar em produção. Está claro até aqui? Isso é importante porque vocês têm que entender na pipeline de vocês qual que é o cycle time da pipeline toda e de cada etapa para conseguir otimizar isso. Por exemplo, outro exemplo legal, quando vocês estavam falando que demora 20 minutos a suíte de testes de aceitação e que já roda em paralelo, cara, deve ser muito complexo o cenário de vocês vocês devem ter que criar muita coisa, muita máquina, muito banco de dados, muita dependência. porque não é o cenário comum de um sitezinho web lá de uma lojinha e-commerce, é algo mais complexo. Então esse é o tipo de smell que vocês podem identificar na pipeline de vocês e dos outros para entender o contexto de vocês e aplicar. Outra coisa bem importante também, foi muito boa a palestra de vocês, eu gostei bastante, mas não adianta vocês chegarem na empresa de vocês segunda-feira e dizer, gente, vamos usar o conceito do ônibus. É assim, a primeira etapa a gente faz isso, depois a gente faz isso e copiar exatamente o que eles fizeram, porque aquilo que eles fizeram foi ao longo dos cinco anos entender o problema e o contexto deles para aquela aplicação e para aquele produto. E isso é importante falar de pipeline, porque tem muitos cenários e contextos diferentes. A gente vai aprendendo sobre pipeline conforme a gente vai passando nos projetos, a gente vai vendo realidades diferentes e acumulando esses conhecimentos, mas é difícil de compartilhar essa visão mais alto nível do todo. Então vamos lá. Uma primeira etapa da nossa pipeline pode ser um verificador de sintaxe. Eu acho que ali onde vocês tinham um link, né? É de Java? JavaScript? Tinha um link de Python e JavaScript. Vocês podem ter de diferentes linguagens, de diferentes tecnologias, algo que vai olhar o código de vocês e putz, faltou um ponto e vírgula. Eu preciso ir até produção sem esse ponto e vírgula? Não, né? Eu preciso compilar sem ponto e vírgula? Não. Eu vou interromper a minha pipeline no estágio mais rápido que me der o feedback mais curto possível. Então eu acho que vocês rodam primeiro os testes unitários e depois fazem link? Paralelo. Ah, em paralelo. Legal. Se qualquer uma dessas coisas falharem, já não segue pra frente. Mas então assim, entendendo o contexto, não é que tá certo ou errado eu ter colocado aqui o syntax checker primeiro. É só que foi o meu pensamento de ser algo que executa bem rápido e dar o feedback. Próxima etapa. Testes unitários. Ah, mas a minha aplicação não tem teste unitário. Estranho. Eu faço uma camada front-end. Eu consumo serviços. Os meus serviços têm testes unitários e eles são bem testados. Não tem lógica? Não, não tem lógica nenhuma. A gente só pega informação de transporte. Tá, eu já passei por isso e me convenceram a não ter testes unitários. Aconteceu que depois de algumas semanas ou meses começou a ter lógica naquela interface que era só uma interface sem lógica. Não tinha testes unitários e gerava um monte de problema por não ter testes unitários. Então tomem cuidado. Mesmo quando parece que não faz sentido escrever testes unitários talvez façam. Guardem isso na cabeça de vocês. Outra coisa muito legal é o conceito de teste unitário. Eu já vi empresas que falam do teste unitário manual. Não, é porque eu divido meu teste aqui na unidade e faço ele manual. Tenho 100% de cobertura de teste unitário manual. Eu testo tudo. Não existe teste unitário manual, gente. Teste unitário é automatizado. Ok? Mocs e stubs. Eu demorei muito tempo para entender a diferença entre mocs e stubs e o tempo inteiro eu esqueço. Então vou trazer uma analogia bem diferente para vocês pensarem. O que é um stub? Vocês já se relacionaram com uma criança de 5 anos? Ela só vai responder para vocês por quê? Qualquer coisa que vocês falarem ela vai dizer por quê? Por quê? Tudo que tu explicar para ela ela vai repetir por quê? Isso é um stub. Vai dar sempre a mesma resposta. Um moc seria uma classe criança que eu vou instanciar comportamentos específicos. Por exemplo, quando eu disser para ela vai escovar os dentes ela vai escovar os dentes. Ela não vai me perguntar por quê? Se fosse um stub ele me perguntaria por quê? Péssima analogia, né? Não vou usar mais o problema. Uma próxima etapa seria a etapa de compilação. Eu vou pegar aquela minha linguagem aquela minha tecnologia aquele código fonte que o meu desenvolvedor pode ter utilizado o Brands ele pode ter usado o Trunk Based Development enfim, tem uma série de estratégias e opções de controle de versão e ferramentas diferentes também que impactam nas escolhas que tu vai fazer dentro da tua pipeline. etapa de compilação beleza uma outra etapa são as métricas técnicas aí eu estou falando de duplicidade de código de código que não está sendo utilizado cobertura de código que foi não você vai falar sobre isso? Exato então eu vou falar disso, pronto vou contar uma história um case real é um time resolveu utilizar o Sonar vocês conhecem o Sonar? é uma ferramenta que te dá algumas dessas métricas técnicas não vou falar do Sonar não para de levantar a mão senão eu não vou falar de nada e a Pilar dos caras demorava 15 minutos para elevar o código da máquina do desenvolvedor na produção legal tempo muito bom uma aplicação simples com um texto simples uma semana depois 20 minutos outra semana 25 35 uma hora e meia e todo mundo tranquilo porque deram mais tempo para tomar café para jogar um playstation e aí a gente foi descobrir que o problema da pipeline estava nessa etapa aqui de extrair métricas técnicas porque alguém decidiu usar o Sonar para nos dar algum tipo de indicativo de como está a nossa codebase e o Sonar por padrão ele vem com uma base de dados em arquivo que está escrito em toda a organização não utilize e aí a gente utilizou e aí demorava um tempão para gerar essas métricas e a gente não conseguia colocar o código em produção simplesmente com desatenção de quem tinha puxado aí a frente do Sonar então ops 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 era só dev não tinha ops não era dev ops não, mas sério esse é um exemplo específico mas tem uma série de outros exemplos de outras empresas que eu passei que as métricas técnicas elas não fazem parte da mesma pipeline que pega o código da máquina desenvolvedora e coloca em produção porque a cadência e a frequência que tu precisa dessa informação não é a mesma de commit está sentindo isso para vocês? por exemplo eu posso ter um snapshot uma versão uma análise do meu código diário e isso pode ser suficiente para me dizer qual é o meu número de código duplicado uma cobertura de testes etc que não precisa ser por commit não precisa gerar 80 vezes durante o dia porque o delta vai ser muito pequeno testes funcionais automatizados isso aqui é um assunto bem extenso e com o tempo que eu tenho que eu já vou estourar eu não vou conseguir falar muito quando a gente começa um projeto greenfield é muito fácil a gente olhar para as funcionalidades que a gente tem e escrever testes funcionais automatizados com o tempo começam a surgir desafios diferentes do tipo a gente tem muito teste funcional automatizado o que pode acontecer vocês podem chegar no momento que vocês vão ter switches de testes funcionais automatizados com objetivos e propósitos diferentes por exemplo eu vou criar uma suite de smoke tests o que são os meus smoke tests são testes que não vão cobrir toda a minha aplicação nem todas as funcionalidades mas vão passar pelas mais importantes aquelas funcionalidades que tem um valor de negócio mais alto que o meu usuário utiliza mais e para eu saber quais são as funcionalidades que o meu usuário utiliza mais eu preciso de analytics eu preciso de métricas para entender o meu usuário beleza? faz sentido? aí nesse momento eu posso tirar algumas funcionalidades para uma outra pipeline pode estar junto com as métricas técnicas pode estar separado eu posso ter N pipelines rodando no meu servidor de integração contínua todo mundo sabe o que é a integração contínua? é Jenkins né? não Jenkins é um dos possíveis servidores de integração contínua que a gente tem também tem uma série de ferramentas diferentes tem o TeamCity tem o SnapCI tem o Travis três pontinhos tem uma infinidade se eu tivesse um aplicativo de tocar música que tem bastante gente falando métodos ágeis sobre essa empresa agora eu não quis fazer o jabá para eles aquele verde sabe eu tenho aquele aplicativo em produção há cinco anos e tem uma funcionalidade que é login se alguém roubar o meu login o que ele consegue fazer naquele aplicativo? vai escutar a música da Xuxa vai ficar ruim para mim porque depois vai aparecer nas redes sociais que eu estou escutando a música da Xuxa isso não é relevante entendeu? login nesse contexto nesse cenário que eu estou criando para vocês aqui se faz cinco anos que funciona o login nunca deu problema e eu tenho esse histórico eu não preciso rodar login para o commit tem uma pessoa balançando a cabeça beleza é só isso que eu fiz o que eu mantenho na minha pipeline? funcionalidades com alto grau de modificações se eu sempre mexo no meu login o login é um bom candidato para ficar fora da minha pipeline que vai sofrer análises e modificações o tempo inteiro tem que estar aqui dentro dos commits estratégias de teste padrões e frameworks diferentes meu teste ele pode ser tão pequeno e específico a ponto de ter um acerte vou fazer uma validação vou fazer uma verificação no meu código fonte e se falhar aquilo eu sei exatamente o que deu errado eu sei diretamente no meu código e corrigir aquele problema certo? o que isso faz? porque eu tenho muitos testes na minha codebase ou pelo meu produto pelas minhas funcionalidades vai te dar uma velocidade maior na hora de corrigir outra estratégia que é complementar não é mutuamente exclusiva é baseada em jornada jornada do usuário por exemplo eu quero entrar no meu e-commerce e fazer uma compra o que é entrar no meu e-commerce e fazer uma compra? eu sou usuário faço login eu procuro produto adiciono no carrinho eu faço check out eu faço pagamento como esse teste falha a etapa que falhou para eu ir atrás e identificar esse cenário então são estratégias diferentes que impactam na minha pipeline porque se eu preciso abrir o meu browser por exemplo cara, esse cenário não vai ser executado em menos de 30 segundos e eu não vou conseguir paralelizar isso por exemplo eu queria falar mais disso mas eu vou ter que seguir, tá? e aí eu posso ter testes que validam o comportamento testes automatizados que são baseados em critérios de aceite em histórias de usuário enfim, tem uma infinidade aqui de opções e abordagens de teste eu costumo colocar isso dentro de estratégia de teste que vocês vão ter para a aplicação de vocês que é um assunto que também é bem extenso para entender tem testes não funcionais automatizados e aí a gente dá exemplos de segurança e performance até achei legal que foi uma pergunta que surgiu pode estar aqui na minha pipeline ou até fora dela um teste de penetração que vai analisar a minha aplicação para ver se ela está segura ou não isso não exclui que eu tenha testes manuais de segurança então são coisas complementares que pode fazer sentido para o meu produto e pode não fazer sentido para o meu produto performance parecida testes de integração nem sempre a vida é bela testar com Moxie e Stubs pode gerar impactos em outros produtos em outras aplicações acho que o contexto de vocês é bem legal porque vocês sofrem um monte de impactos das integrações de APIs que vocês têm então é algo que pode fazer parte da pipeline de vocês ambientes aqui eu coloquei só produção mas dentro de uma pipeline pode ter uma série de ambientes diferentes que vai estar fazendo sentido para o contexto de vocês pode ter pré-produção ambiente de aceite para a área de negócio e pode ter etapas manuais nem toda pipeline é 100% automatizada ela pode ter um momento em que o negócio vai olhar para um outro ambiente e ele vai aprovar e quando ele aprovar esse código vai para a produção então são coisas que vocês podem trabalhar dentro do contexto de vocês e tem uma série de atividades que podem ser manuais essa própria aprovação testes manuais testes de segurança que vão ser pensados naquela funcionalidade específica testes de performance três pontinhos e aí para fechar o que eu queria mostrar para vocês é que utilizando DevOps as pipelines elas interferem e contribuem para tudo isso aqui funcionar escalabilidade eu botei em uma cor diferente porque daí depende também da aplicação você consegue escalar alguém falou em J-Lastic hoje aqui de manhã escalar horizontalmente não verticalmente então depende da arquitetura da aplicação e era isso pessoal obrigado pessoal acho que tem mais um minutinho para perguntar já vai então já vai então vai happy hour ágil segunda-feira às oito horas no Beer Market quem quiser aparecer quem gosta de métodos aves desenvolvimento de software vai lá boa alguém aí não e aí e aí e aí O que é isso?